Quero dar mais sucesso Joga pra dar essa porra menina Se a linha fizeram do momento Repertório novo vai Viva a lança Meu parceiro Lucas Delondes Reinaldo Gravações Meus fracassos amorosos me afastam de ti Eu tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Calejado pra te amar de novo vai ter que escutar Coração Calejado pra te amar de novo vai ter que escutar Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim me esquece Se me quer mesmo pra você promete Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim me esquece Se me quer mesmo pra você promete Na pressão da minha pisada menino Isso é mais bom pra tocar na parelhinha curta O circuito menino Onde cê tem isso? Black cê tem isso Olha a pressão, olha o swing na pisada Os meus fracassos amorosos me afastam de ti Eu tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Calejado pra te amar de novo vai ter que escutar Coração Calejado pra te amar de novo vai ter que escutar Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim me esquece Se me quer mesmo pra você promete Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim me esquece Se me quer mesmo pra você promete Show papai Essa cãe não chega mais pra dançar porrô Eu sou o Roselos do Morro Branco Já chegou aí marcando presença Eita pressão É o parceiro Luciano C2 de Jucaz Bora magrinho C2 Já que sou C2 Quero mais um do porrô Na minha pisada do momento Pra tocar no puta paredinho das patruas Alô, soma e alô, nega Ei, doutor Rosão Bora meu parceiro Lázaro Cabra bom em forró Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa e tem tanta beleza Eu não sei porquê Você me dá atenção Então me escuta O que eu vou te dizer Sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem tanto que engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cabelo ligeiro Ela chorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado, engenheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Só quero você Só quero você Eu só quero você MCD de Marco Lom de CDs Flex CDs Olha o swing da pisada Aí menino Tô pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa e tem tanta beleza Eu não sei porquê Você me dá atenção Então me escuta Então me escuta O que eu vou te dizer Sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem tanto que engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cabelo ligeiro Ela chorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado, engenheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Só quero você Só quero você Só quero você Joga no Corroba Telefone da minha pisada No momento é 8, 6, 18, 15, 60 Vai mexendo e vai balançando Alavançada por Rosera de Cascavel Olha o repertório Não dá minha pisada No momento Bora João Pedro C3 Capitão Celeste Capitão Celeste Me vem, me vem Assim ó Eu quero estar contigo Antes do sol nascer E vem ficar comigo Até o fim da noite é nóis E já estou despida Embaixo dos lençóis Vem ficar comigo Vem ficar comigo Até o fim da noite é nóis E o que? Você quer e eu também E vem que essa noite é nóis Bora meu parceiro De lado do cedo De lado do cedo e de marco E aí tem a pressão E aí tem a pressão Turma de beberipi E aí tem a pressão E aí tem a pressão Tô ropizando teu momento 86181560 é o telefone do sucesso Que vai, que vai Chegando mais um sucesso E essa vai tocar na paredinha curta o circuito Meu parceiro Jucivã Também vai tocar no quadro do amor Que vai, que vai Eu uso eurojoias Assim ó, que vem Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorado Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Taxiúme, taxiúme, pega na mão e assume Taxiúme, taxiúme, pega na mão e assume O teu tempo tá passando e tu não toma uma atitude Vou ter que ativar o meu módulo de peito Um tapar na cara, esse é rap da esperta Vê se não ficar buscando, recebe assim direta Meu chiclete favorito é o sabor de cereja Se não for pai de mundo, cala a boca e me beija Eu já tô te avisando que eu não tenho namorado Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 eu tenho maridinho Taxiúme, taxiúme, pega na mão e assume Taxiúme, taxiúme, pega na mão e assume Balança, 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 menino Eita, minha pisada Meu parceiro Jonas, cerveza e variedades Gráfica rápida de um brinche Meu parceiro Júnior E vai, e vai Assim, ó Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorado Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Taxiúme, taxiúme, pega na mão e assume Taxiúme, taxiúme, pega na mão e assume O teu tempo tá passando e tu não toma uma atitude Vou ter que ativar o meu bóbulo de peito Um tapar na cara, essa é rápida e esperta Vê se não ficar buscando, recebe assim direta Meu chiclete favorito é o sabor de cereja Se não for pai de mundo, cala a boca e me beija Eu já tô te avisando que eu não tenho namorado Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 eu tenho é o julim Taxiúme, taxiúme, pega na mão e assume Taxiúme, taxiúme, pega na mão e assume Ô Soli, ô Soli Meu parceiro Ronaldo e Clé do Vox, três irmãos Só vem, não fala nada Vem curtir minha pisada Se joga, se joga Eita corrozão Bora meu parceiro Henrique da mídia Bora Mário Divulgações Maílson Divulga Parra Eita coleção Lourdes C3 Black C3 E vem, e vem Pisada do momento é o que vou Bora Rússia em C3 Esclava aí, menino Ela só quer encontrar o coração partido E também já tenha sofrido por amor Vou merecer o que restou do meio pra ela Juntar a minha tapa com a panela dela E temperar a nossa vida ainda mais esse amor Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Eu te prometo não prometer nada Não faz sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Então tá show, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Então tá show, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Ela só quer encontrar o coração partido E também já tenha sofrido por amor Vou merecer o que restou do meio pra ela Juntar a minha tapa com a panela dela E temperar a nossa vida ainda mais esse amor Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Eu te prometo não prometer nada Não faz sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Então tá show, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Então tá show, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Bruno CB de Jurema Mas olha onde eu vim parar Fazer uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Eu não pude imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber Mas é quando eu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo é seu jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo é seu jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Mas olha onde eu vim parar Fazer uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Eu não pude imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber Mas é quando eu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo é seu jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que sinto por você Nada disso você deve entender Você joga sem jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Meu parceiro Maíso de Vucapá E vai, e vai, agora Lázaro Meu parceiro Tiago Rocha também Balança, balança menino Tijolaria Tubarão, meu parceiro Anselmo Você do transporte sem turismo Viva aí, viva aí Bora, Leonete, um cheiro, meu amor Chegando mais sucesso Rocha, o dia ação Meu parceiro Valvoragem, São Beninito Júlio Cerveja, Caralho Clínica da Beleza, Rosiane Freitas Assim, ó Sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você E além de carinhosa na cama eu sei te dar prazer Eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bamba quando eu terminar novinho E novinho E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vai me combina Tu tá ligada que tu pode ser só meu Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vai me combina Tu tá ligada que tu pode ser só meu Meu parceiro Meu parceiro Júlio Civan da parede em curto circuito Agora meu parceiro Reinaldo Gravações Lucas Delonte E vem dançar, vem dançar Sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você E além de carinhosa na cama eu sei te dar prazer Eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bamba quando eu terminar novinho E novinho E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vai me combina Tu tá ligada que tu pode ser só meu Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vai me combina Tu tá ligada que tu pode ser só meu Eu uso logo de acessórios Eu me uso Samara Modas Turma da Brigadeirinha da Carla lá em Peberim Pensada, parça do Morro Branco E vem, e vem Chegando mais um sucesso Meu orgulho caiu quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar tá tocando o modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração não entende De novo fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheiro nesse risca-paca Enquanto cê não volta Eu tô largando as traças Maldito o sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheiro nesse risca-paca Enquanto cê não volta Eu tô largando as traças Maldito o sentimento que nunca se acaba Uh, 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 uh A falta de você bebida não ameniza Uh, 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 uh Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar tá tocando o modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração não entende De novo fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheiro nesse risca-paca Enquanto cê não volta Eu tô largando as traças Maldito o sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheiro Nesse risca-paca Enquanto cê não volta Eu tô largando as traças Maldito o sentimento que nunca se acaba Uh, uh, uh A falta de você bebida não ameniza Uh, uh, uh Tô tentando apagar fogo com gasolina Uh, uh, uh A falta de você bebida não ameniza Uh, uh, uh Tô tentando apagar fogo com gasolina Chora não, meu bem Chora não, meu bem Com Pedro Cedês Capitão Cedês Fernando Paredão Arswing, menino Churrascaria, o feio, o frango Organização seu Pedro, meu padrão Agora meu parceiro Genival Turma do Sítio e Gino Tá aí marcando presença Agora meu parceiro Lucas O Lourdes Reinaldo Gravações Luciano Cedês E Juca Estou com a pisada Magrinho Cedês também Lourdes Cedês Olha forró de vaquejada Só presta se amanhecer um dia O saboneiro olha que toca sem preguiça Eu tô bebendo, eu tô curtindo e namorando Dançando com a zoqueirinha Poeira levantando Por favor, meu cantor Me peço o microfone Eu tenho que parabenizar esse homem Desculpa a expressão Mas agora eu vou falar Ô saboneiro, pingo a égua pra tocar Pingo a égua pra tocar Toca, saboneiro Eu puxo o pau e mete fogo pro vaqueiro Fingo a égua pra tocar Toca, saboneiro Eu puxo o pau e mete fogo pro vaqueiro Fingo a égua pra tocar E eu disse, toca, saboneiro Eu puxo o pau e mete fogo pro vaqueiro Fingo a égua pra tocar Toca, saboneiro Eu puxo o pau e mete fogo pro vaqueiro Essa vai tocar na paredinha Eu vendo o Instagram, menino Show, papai Joga no suígui da pisada, vô Essa vai tocar no vale do amor, turma da ponta d'água Família Noqueira, LN Eventos Olha a porra de vaquejada, só presta se amanecer um dia O zanfoneiro olha que toca sem preguiça Eu tô bebendo, eu tô curtindo e namorando Dançando com as vaquerias e a poeira levantando Por favor meu cantor, empresta o microfone Eu tenho que parabenizar esse homem Desculpa a expressão, mas agora eu vou falar O zanfoneiro pinta uma égua pra tocar Pinta uma égua pra tocar Toca, zanfoneiro Puxa o pó e mete fogo pro vaqueiro Pinta uma égua pra tocar Toca, zanfoneiro Puxa o pó e mete fogo pro vaqueiro Pinta uma égua pra tocar E eu disse, toca, zanfoneiro Puxa o pó e mete fogo pro vaqueiro Pinta uma égua pra tocar Toca, zanfoneiro Puxa o pó e mete fogo pro vaqueiro Eita, abração menino, esse açougue da minha pisada do momento Toca aí no paredão Balança, balança Bora meu parceiro, Nicolas Divulgações Eita menino, Júlio Cedeja Caraú Cuida do forró É mais um do meu repertório novo, pisada do momento ao que for Balança, balança, chega pra dançar Bora lá sobre o meu parceiro, Tiago Rocha, o homem é bom Hoje eu largo da mulher E vou pra maquejada solteiro Ela vai ver como é Que a gente faz o desmantelo Hoje eu largo da mulher E vou pra maquejada solteiro Ela vai ver como é Que a gente faz o desmantelo Já reculei meu paredão e calcei a botina Mandei um whatsapp chamando as meninas Tirei a aliança e botei um anel Ela vai ver que no divórcio do vaqueiro Tomei lua de mel Avisa a mulherada é o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro E doido pra beijar na boca e fazer amor Avisa a mulherada que o vaqueiro separou Avisa a mulherada é o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Tô solteiro, tô solteiro E doido pra beijar na boca e fazer amor A barra já tá garantida o vaqueiro separou Capitão C10, meu padrão Que a gente faz o desmantelo Hoje eu largo da mulher E vou pra beijar na solteiro Ela vai ver como é Que a gente faz o desmantelo Já reculei meu paredão e calcei a botina Mandei um whatsapp chamando as meninas Tirei a aliança e botei um anel Ela vai ver que no divórcio do vaqueiro Também tem lua de mel Avisa a mulherada é o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro E doido pra beijar na boca e fazer amor Avisa a mulherada que o vaqueiro separou Avisa a mulherada é o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro E doido pra beijar na boca e fazer amor A barra já tá garantida o vaqueiro separou Toca aí no paredão, menino Bora meu parceiro, Nico, pras divulgações Turma, taça de beberime Bora dançar, bora dançar Turma dos caetanos, turma do querrapicho Galera forrozeira da ponta d'água também Jaqueline Cabelos Show! Uh, xerazunadas! Isso é mais uma pra tocar no paredão Bora o swing da minha pisada, menino Corpinho, vagabundo, vai! Tá lá, xerazunadas! Gráfica rápida, Nilfri, enche! É do baluço da sopona que começa o bocó Cantou bem swing, do ingrita, antino, gocó A pegada da pisada, o swing é dobrada Que o forrozeiro dança e ninguém fica parado Baluço da sopona que começa o bocó Cantou bem swing, do ingrita, antino, gocó Na pegada da pisada, o swing é dobrada Que o forrozeiro dança e ninguém fica parado Tu quer swing? É do baluço da sopona que começa o bocó Cantou bem swing, do ingrita, antino, gocó Na pegada da pisada, o swing é dobrada Que o forrozeiro dança e ninguém fica parado Baluço da sopona que começa o bocó Cantou bem swing, do ingrita, antino, gocó Cantou bem swing, do ingrita, antino, gocó Cantou bem swing, do ingrita, antino, gocó Puxa o fone, meu saponeiro Bata swing pra mostrar a balançar F.I.M. em gravações Bata mangueira, melhor segunda-feira de Cascavel Ó, ózinho do vacurinho Bora, Rouse Brigadeirinha na Carla Vai na versão, olha o swing Rússico vai e restou Meu patrão Sajão Estilava o CD de margou Swing não, se amostra Vai A inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuidado, sou com a vida aqui da minha sem cuidar Senão você se apoga mesmo sabendo nadar A inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar O dia da sua vida aqui da minha sem cuidar Senão você se apoga mesmo sabendo nadar Tchururururu Eu tiro o olho corto da minha namorada Do meu CD, da minha casa, meu carrão Se não sabe compor pode cantar minha mesmo Mais original Tu não grava não, fala mal de mim Fala mal de mim, mas não sabe trabalhar Faz mais zoado que turbina de avião Eu caladinho devagar e vou estourando Tô pouco me lixando pra sua decolação A inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar O dia da sua vida aqui da minha sem cuidar Se não você se apoga mesmo sabendo nadar A inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar O dia da sua vida aqui da minha sem cuidar Se não você se apoga mesmo sabendo nadar Tchururururu Bora pra meu parceiro Antônio Wellington Cabra bola do tamboril Toma de Chibóia Tamo chegando por aí Meu parceiro Lopes Nogueira Línea Ventos Elison Cidês Bora Jonas Cidês de Aragati Jonas Cidês de Cascavel A inveja mata Vamos cuidar do cara não se contaminar Olha a curtida sua vida aqui da minha sem cuidar Se não você se apoga mesmo sabendo nadar A inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar O dia da sua vida aqui da minha sem cuidar Se não você se apoga mesmo sabendo nadar Tchururururu Vou tirar o olho do contor da minha namorada Do meu CD, da minha casa, meu carrão Se não sabe compor pode cantar minha mesmo Mas original, tu não grava não Fala mal de mim, mas não sabe trabalhar Faz mais zoada que turbina de avião Eu calo aqui devagar e vou estourando Olha, tô um pouco me lixando pra sua decolação A inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida aqui da minha sem cuidar Se não você se apoga mesmo sabendo nadar A inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida aqui da minha sem cuidar Se não você se apoga mesmo sabendo nadar Vem, MCDs de Marcos Bora, Luciano, CD de Juca, meu patrão DQCDs DJ Serginho Detenção do Jatobá Joga pra dançar Vai, vai Diferente não estou Bora, DJ Jogou E vem mais um Manu Corrô Eu sei que você é meu louca E mais excesso da bebida Tá maior que sua loucura Tô vendo você farou o carro No meio da lua Mal estacionado Entende ao meu apê E vem E já é tarde Mas vou te deixar entrar Suba bem devagarinho Que o vizinho está e não pode acordar Aí vai dar problema Vou ligar o rádio ou a TV pra desfazar Vou deixar as luzes apagadas Pra ninguém desconfiar Nem saber do nosso esquema E deixa o seu mundo aí no corredor Traz essa vontade de fazer amor E entra Me diz Me diz Sem luxo, sem pudor E sem frescura Mistura de calor e de loucura Só as paredes sabem O que a gente já fez Eu era e esse amor Sem luxo, sem pudor E sem frescura Mistura de calor e de loucura Só as paredes sabem O que a gente já fez Eu era e esse amor E o ventinho é todo o Deus Só vem Não fala nada Vem curtir minha pisada, menino Aqui não tem frescura não, pai De lado, cedo e de marco Turma de tamboril Meu parceiro Antônio Wellington Eu sei que você é meu louca Mas o excesso da bebida Tá maior que sua loucura Tô vendo você parou o carro No meio da rua Mal estacionado E preencha o meu apê E diz E já é tarde Mas vou te deixar entrar Suba bem devagarinho Que o vizinho está e não pode acordar Aí vai dar problema Vou ligar o rádio ou a TV pra disfar Vou deixar as luzes apagadas Pra ninguém desconfiar Nem saber do nosso esquema E deixa o seu mundo aí no corredor Traz essa vontade de fazer amor E entra E joga e diz o quê? Sem luxo, sem pudor E sem frescura Mistura de calor e de loucura Só as paredes sabem O que a gente já fez Eu era e esse amor Sem luxo, sem pudor E sem frescura Mistura de calor e de loucura Só as paredes sabem O que a gente já fez Eu era e esse amor E o ventilador do três Eu uso o Eurojóias Que me calufoneados Também uso o Samara Bodas Eu uso o Rangini Longerri também O Rosinho do Pacuri é pressão Melhor do Migueira do Cascavel Vai aqui, menino Assim, ó Eu sei que você é meu lugar E mais o excesso da bebida Tá maior que sua loucura Tô vendo você parou o carro No meio da rua Mal estacionado em frente ao meu apê E diz E já é tarde, mas vou te deixar entrar Suba bem devagarinho Que o vizinho está e não pode acordar Aí vai dar problema E vou ligar o rádio ou a TV pra disfarçar Vou deixar as luzes apagadas pra ninguém desconfiar Nem saber do nosso esquema E deixa o seu mundo aí no corredor Traz essa vontade de fazer amor E entra, e joga, e diz o queimem Sem luxo, sem pudor E sem frescura Mistura de calor e de loucura Só as paredes sabem O que a gente já fez Eu, Elia, esse amor Sem luxo, sem pudor E sem frescura Mistura de calor e de loucura Só as paredes sabem O que a gente já fez Eu, Elia, esse amor E o ventilador no trem E vem dançar, e vem dançar Forró Oh, pisada Uma massa do Cuscos Vai e restou Meu parceiro Marri Meu parceiro Sajão Turma de Beberim Tá chegando aí Bora, ex-cabeludo forrozeiro É Chegando mais sucesso Essa é das boas João Pedro Cedês Paredinha curta o circuito Meu parceiro é o Daniel Vale do Amonto Vai na ponta da Pestouro Vem assim, ó Me prendi ao espelho Eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não passa tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Sorriso vai olhar pra mim Depois que eu toquei seu coração Se existiu, não Vai se tornar um sim E deixa sua mãe virar minha sogra E essa é a nora do seu pai Quero seu irmão como cunhado E só te peço isso E o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E essa é a nora do seu pai Quero seu irmão como cunhado E só te peço isso E o resto eu corro atrás E essa vai tocar na casca do FM Meu parceiro Rodolfo Sá Meu parceiro Regis Alves Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não passa tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Sorriso vai olhar pra mim Depois que eu toquei seu coração Se existiu, não Vai se tornar um sim E deixa sua mãe virar minha sogra E essa é a nora do seu pai Quero seu irmão como cunhado E só te peço isso E o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E essa é a nora do seu pai Quero seu irmão como cunhado E só te peço isso E o resto eu corro atrás Turma Porrozeiro do Espaço Remodelo Brigadeirinha da Carla lá em Morro Branco Eita Porrozão A caravana do Morro Branco Mais uma vez veio lotada Agora meu parceiro Pingo Porrozeiro